Olá, amigos da Armarcio! Apresentamos para vocês a Páscoa na AMA! Aqui na AMA, além de símbolos e chocolates, nestas últimas semanas resgatamos os princípios e valores fundamentais que devem ser lembrados nesta data comemorativa tão importante. A comunhão e o amor de Jesus alimenta e fortalece nossas vidas. Na oficina de culinária, com o apoio da Marcio, todas as crianças produziram deliciosos pirulitos de chocolate. Nossa Páscoa foi recheada de amor, carinho e solidariedade. Que Deus abençoe a vida de vocês! Feliz Páscoa!